Olha que vista linda da nossa casa na árvore! LG insano! Homem! Nossa, o cara é bom, né? Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Pra quem não tá ligado, no último vídeo de Tua Life Forest fizemos uma casa na árvore, que tá bem legal, por sinal. Na real, aproveitando pra falar que os vídeos estão um pouco menores em questão de tamanho do vídeo, em vez de ter 16 minutos, 18, 20, até na maioria de 10, 11, é porque eu tô gravando todos esses vídeos dessa semana inteira em apenas 4 dias. Então eu tô gravando de 4 a 6 vídeos por dia. Porque essa semana eu tô na BGS. Então se vocês quiserem que eu grave um vlog na casa junto com a galera da Irmandade, com o pessoal do YouTube que eu encontrei na BGS e tudo mais, comenta aí que só assim que eu vou saber, fechou? E me sigam no Instagram pra ver as coisas, né? E é por isso que eu tô sem fone, porque meu cabelo tá molhado, tava tomando banho. De qualquer forma, aqui em Tua Life Forest eu tava dando uma olhada e por mais que a gente tenha uma armadura, a gente tá paia. A gente tá fraco, tá paia, não tá legal. E por mais que eu tenha um bloco de diamante conseguido a outra vez, ainda não é o suficiente pros meus objetivos de hoje. Até porque, honestamente, eu preciso de alguma fonte de comida, né? Seria bem bom. Mas o que vai acontecer hoje são duas coisas. Primeiro, a gente vai lá na torre do Lich. Bem aqui, olha. Cadê? Deixa eu achar ela. Essa daqui, ó. A gente tá bem aqui. A gente passou pela cobrinha que nós derrotou a Naga e vai descer até o Lich. Eu acho que eu não preciso do mapa pra chegar lá. Vamos tentar ir a pé. Mas por quê? Porque na torre do Lich a gente vai conseguir muito recurso. Vamos conseguir armaduras, minérios, comida e outros recursos que a gente pode conseguir nessa torre. Porque pra ser sincero, eu tô bem interessado. Por causa que o que eu gosto aqui no Tua Life Forest são os itens diferenciados que a gente pode conseguir. Como, por exemplo, uma espada que congela. Ou é um arco? Bom, comentem aí. Mas tem um item que congela que eu quero muito ter ele. E depois a gente vai usar todos os recursos que a gente ganhar na torre do Lich pra explorar a mina recheada de minérios do Tua Life Forest. E lá a gente vai ter que derrotar mobs, vamos conseguir artefatos e vamos ficar rico que só. Então já deixa o gostei e se inscreve. Porque aqui na descrição tem todos os episódios de Tua Life Forest pra quem quiser ver. Ó, a torre deve ser bem por aqui, pra cá. Ó, essa vai ser a mina que a gente vai limpar depois. E a torre é bem aqui, ó. Já dá pra ver algumas coisas dela. Aliás, e o nome do nosso bichinho da luz, o Vagalume, já foi decretado nos comentários do vídeo. E é Lampião. Ele é uma lâmpada, né? Faz sentido. Pensando bem, será que eu devia ter trazido ele pra batalha com a gente? Não, acho que não, porque ele ia correr perigo, né? Não, não, não. Lampião tem que estar seguro. De qualquer forma, esta é a torre do Lich. De acordo com a conquista, pra gente conseguir, a gente tem que subir no topo da torre, que é onde que ele vai estar. E depois de derrotar ele, a gente vai tirar os mosquitos venenosos do pântano. A gente vai conseguir entrar naquela floresta escura. E vai conseguir entrar no bioma da neve. O que é muito legal, na real. A gente vai ter várias opções de locais pra ir, pra batalhar. Nossa, essa torre é gigante, né? Bom, tem que começar de algum lugar, né? Vamos entrar por aqui. Na real, quebrei essa árvore aqui só pra gente ter madeira. Com essa madeira aqui, a gente vai poder demarcar os locais que a gente já passou. Assim a gente não acaba seguindo o mesmo caminho duas vezes. Mano, tem um livro me atacando. Tem um livro me atacando. Eu acabei de derrotar um livro. Bom, marquei aqui como explorado. Aqui também. Aqui também. Eita, tá curto. Uh, baúzinho. Espada de ouro com a fiação 2, né? Não é tão boa. Uma poção de agilidade já melhorou. E uma divida instantânea melhorou mais ainda. Deixa eu marcar como explorado aqui, né? Opa, opa, tem muito nome aqui. Calma. Tá, talvez o grande problema daqui seja arrumar comida. Uh, eu tô passando um pouco de perigo aqui. Não sei se vocês estão vendo. Calma aí. Mano, eu tô com meio coração e tem alguns esqueletos me atacando. Assim, bem normal, né? Conseguir escapar. É, eu tinha as minhas dúvidas, mas agora elas já estão sanadas. Vamos mudar a ordem do nosso plano. Primeiro, a gente vai ir na mina recheada de mineros. Vai fazer uma armadura de diamante completa. E aí sim, a gente vai pra torre do Lid. Eu tinha uma suspeita que a gente tem que fazer isso, mas eu queria ter certeza. E só de entrar na torre lá e ser alvejado, já respondeu todas as minhas dúvidas, né? Tá, o primeiro passo é a gente voltar aqui pra cima da nossa casa. Tudo que é meio inútil a gente guarda. Uh, vou guardar essa picareta também. Agora, com os nossos diamantes, a gente faz uma picareta e um peitoral. Só pra ter um pouco mais de defesa. Mano, olha a minha armadura que estranha. Tô com tudo que dava pra ter ao mesmo tempo, mano. De qualquer forma, ainda seria uma boa a gente ter mais alimento pra essa exploração. A gente não tem quase nada de comer. Bom, arrumei algumas coisas que podem segurar um tempo. Vamos ver se lá a gente tem a sorte de achar nos baús coisa pra comer. Mas agora, vamos direto pra mina recheada e vamos pegar os minérios dela. Já aqui na mina recheada, o buraco é mais embaixo. Porque nós temos um problema. Aqui tem vários spawners. E digamos que lutar contra a mob e ter pouca comida ao mesmo tempo não são duas coisas que funcionam. Então meu plano é entrar aqui na mina recheada e correr pra quebrar todos os spawners. E depois começar a coletar os minérios. Ó os minérios aí, ó, que eu falei. Tô vendo um spawner ali já. Um spawner. Então se ficha estranho. Não, calma. Dois spawners. Três spawners. Quatro. Cinco. Seis. Agora me cura um pouco, porque eu tô um pouquinho sem vida. Quase nada, sim, bobeira. Só mais esse spawner aqui. E tá lá. Agora eu vou aproveitar que eu peguei muito carvão e eu já tinha muita madeira. E eu vou espalhar tocha por tudo pra não nascer nada. Ai, que bonitinho. Uma minha areia no mini esqueleto. Opa, opa. Uou. Olha a minha vida. Foi por pouco. Bem por pouco. Bom, acho que quase tudo foi. Agora é mais questão de derrotar os mobs mesmo. Nossa, ele tropa bota de ferro. Tá, a bruxa vai ser um problema. É, ela acabou de me envenenar. Ela acabou de virar um grande problema. Deixa eu resolver essa bruxa já, porque a bruxa é o pior mob de enfrentar aqui. Mas depois de derrotar ela que eu tenho que me trancar. Então, tranca, tranca. Só alegria. Gente, vocês não tá ligado o que aconteceu da última parte pra esta. Na real, entre esta parte que vocês viram do vídeo e a que eu tô gravando agora, tinha mais uma no meio. Mas começou a chover ultra forte. Caiu a energia. Então, tamo em outro dia e sumiu algumas coisas, né? No caso, eu tinha gravado um pouco que eu tinha matado alguns mobs. Mas pelo que eu tô vendo aqui, os mobs voltaram. Por mais que eu tivesse matado eles. Que doideira. Bom, mas agora é isso, né? Eu tenho que rematar os bichos. Oh, meu Deus. E eu espero que não tenha sobrado nenhum spawner, porque eu tinha tirado todos antes, né? Vou pegar umas tochas aqui nessa caverna pra não vir nada. E vamos aproveitar e vamos começar a abrir os baús. Então, vamos ver o que tem aqui de bom. Uma música, ferro, batatinha, tocha. É, eu diria que meio porcaria. Mas nós não estamos aqui pra pegar itens porcaria. Opa, que tal jeito. Peguei uma conquista. Bom, ganhamos uma conquista. Outro baú é mais porcaria, né? Eita, bicho novo. Bom, agora que a gente já iluminou tudo aqui e tá praticamente tudo limpo, só tem algumas poucas partes que nasce mob, como esse creeper aqui chatão, acho que tá na hora da gente dar o próximo passo, que é fazer uma bancada de trabalho bonita, coloque ela aqui, pega isso daqui, vamos fazer baús, quatro baús tá bom, né? E agora a gente vai colocar tudo que a gente pegou nos baús, que por sinal é muita coisa, hein? Porém a parte boa é que agora a gente pode focar o nosso tempo em limpar a mina recheada. Bom, tem coisa que eu não quero pegar, por exemplo, eu não vou pegar todos os cobres, né? Então vamos começar aqui pegando ferro, redstone é útil pegar redstone. E vamos limpando aqui, porque eu também, além dos ferros, eu só quero pegar diamantes. E sim, aqui tem diamantes, só é mais escondido. Também vou pegar um pouquinho de pedra luminosa. Mano, passou um tempo e eu consegui algumas coisas aqui que vocês vão gostar. Bom, temos redstone, pó de pedra luminosa, quase nada de ferro e alguns diamantes. Bom, também conseguimos um pó de transformação. Ah, olha que legal. Com o pó de transformação, se a gente clicar em algum mob, ele vira um mob do mundo normal. Então, sei lá, se eu usar o pó de transformação naquela ovelha, ela vai virar... Olha, 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 olha! Que da hora! Mano, muito doido. Não vou usar? Não, mas muito doido. Conseguimos também uma bancada de... Uma bancada de desfabricação, vocês vão entender ela melhor. E um imã de minério? Um imã de minério não vem ainda. O que ele fez? Ó, tem um cobre ali, né? Vamos usar o imã de minério. Mas é só isso? É só isso, meu irmão. Meio paia, né? Mas eu não explorei somente esta mina recheada. Eu olhei mais uma pra achar tudo isso aqui de bom. Acontece que nessa que a gente tá agora, eu achei pouquíssimo diamante. Achei coisa de quatro diamantes. Pronto. Tudo que sobrou aqui é bobeira. Agora que a gente já limpou a mina recheada e tamo cheio da bufunfa, as coisas ficam mais interessantes. Porque lá JPVP pode finalmente voltar pra casa. Olha a nossa floresta colorida ali. E agora a gente vai poder se equipar. E se equipando, a gente finalmente vai poder derrotar o Lick. Aliás, vamos testar? Legal. Funciona mesmo. Interessante. Eu não sei se eu vou chegar a precisar, mas assim, melhor ter do que não ter, correto? Olha, esse daqui, esse aqui ele vira vaca, se eu não me engano. Mas é que os bichos da Twilight eu achei eles bonitinhos. Então eu não sei se eu mudaria eles, pra ser sincero. Eu acho que deixaria eles assim mesmo. Você é porco, né? Acabei de falar que eu não ia mudar e comecei a mudar pra testar. De qualquer forma, já estamos chegando aqui na minha casa, na árvore bonita. Bom. E vamos colocar a bancada de descrautação aqui. Pode ser aqui. Ela é bem legal, porque, por exemplo, se eu colocar um bloco de ferro, ele entende que é nove ferro bruto, né? Ele vai gastar uma XP pra pegar, mas eu não quero. E assim, ele tem várias utilidades. E uma delas é a gente conseguir árvore do que a gente quiser. Deixa eu só fazer uns baús aqui primeiro. Ó, primeiro a gente faz uma bússola e vem aqui numa árvore qualquer. Pode ser essa daqui. Quebra as folhas, quebra essa daqui também. E temos quatro mudas. Mano, nossa, olha, isso é muito legal. Porque, por exemplo, tá vendo essa árvore aqui do chão? Ela é uma madeira que a gente só conseguiu no chão das casas abandonadas, correto? Então você pensa assim, mas não existe árvore dela. Como que eu consigo? Eu te explico. Primeiro a gente faz um compasso da natureza, tá bom? E vem aqui na bancada de descrafitação e coloca o compasso da natureza. Aqui tá dando pra gente madeira de árvore de marquise. Com muda de árvore da selva, eu posso mudar pra marquise, pra árvore arco-íris, crepúsculo adoecido, azaleia, madeira negra, mangue, pinheiro, cerejeira. Isso é com esse item. Dá pra fazer isso com vários outros. Na real, tudo que é craftável dá pra descraftar com isso. O que torna esse item muito legal e roubado. Bom, deixa eu fazer uma calça, bota em capacete, uma espada e um escudo. Agora estamos completos de diamante. E agora a gente pode ir pra batalha. Vamos atrás do lit. Agora é lit, né? Vamos atrás do lit, mano. Vamos pra vingança que agora a coisa vai ficar diferente, mano. Que é lá, JPVP. Gente, tava pensando aqui, da outra vez que a gente veio aqui, ainda hoje, né? A gente tomou um sacode, né? A gente veio aqui e passou vergonha. Será que agora que a gente tem uma armadura completa de diamante, essa história muda? Porque às vezes o problema era eu, né? Imagina. Esses livros aqui não atacam, não? Aproveitar a gente pra olhar umas portas aqui, enquanto isso, que daí não nasce mais modos. Agora todo mundo que tava ali brinca entre eles. Ó, tranquilinho. Tá, e com isso limpamos aqui o começo do primeiro andar. Primeiro eu vou olhar essa sala aqui. Eu vou olhar todas as salas. Pra gente poder pegar todos os itens saros que tem por aqui. Ah, aqui não tem nada? Uma biblioteca. Puta, uma sala aqui que eu não tinha visto. Nada, nada, nada. Uh, aqui parece ter coisa. Ou não? Ah, não. Nada. Ah, sobrou aqui. Tá bom. Estamos aqui numa outra sala. Aqui, aparentemente, é uma biblioteca labirinto. Ó, aqui tem um baú. Uh, já temos alguma coisa. Primeiro item. Conseguimos um arco. Muito bom, na real. Uh, umas poções que eu não vou usar, obviamente, né? Porque eu tomaria uma poção que me dá fraqueza ao veneno. Não faz sentido. E aqui só tem um spawner de aranha. Tá, oficialmente, então, limpamos todas as salas do primeiro andar. Ou do térreo, né? Agora a gente vai subindo cada vez mais. Ah, aqui que tá o spawner de esqueletos que tem me atacando. Deixa eu quebrar. Agora o negócio é a gente subindo cada vez mais aqui nessa torre. Entrando nas salas que tem pra explorar. Olha, tinha uma sala que a gente não passou. Tem que fazer um buraco aqui, ó. Deu cair ali, ó. É, mas é mais uma sala vazia. Mas o meu plano agora é a gente andando andarzinho, andarzinho, bloco por bloco e explorando tudo. Até a gente saber tudo que a gente pode encontrar aqui. E não faltar tanto pra chegar no top. Se vocês olharem ali, ó. Tô achando que tem... Ah, tem um spawner ali. Vamos quebrar o spawner. Quebrar o spawner. Agora a gente desce um pouquinho pra me defender dos mobs. Opa. Tá pra gente correr pra cá que eu tô com pouca vida. Boa. Uou, quase que eu fui derrotado. Olha a minha vida. Mas tá dando tudo certo por enquanto. E a parte boa é que agora eu tenho certeza que a armadura de diamante foi uma boa. Porque antes eu não tava nem conseguindo subir aqui. Eu tava sendo atacado toda hora. Eu ainda sou atacado? Sou. Mas agora tô sobrevivendo. Tá, vamos continuar subindo. Vamos ver quais são os próximos spawners e salas pra gente entrar. Lembrando que quanto mais a gente sobe... Ó, ali é o boss. As salas vão mudando e os itens também. Ah, que susto. Mano, maior susto, gente. Olha aqui, ó. Zombie feioso. Tem uma sala de areia aqui que não tem nada. Tem uma sala de biblioteca que também não tem nada. Uma sala com água podre. Eu vou pisar. Nada. Ah, toda a água daqui é água podre. Mais nada, né? Tá bom. Tô vendo um spawner aqui. Já vou vir quebrar. Boa. Sala deserto. Nada. Sala água. Nada. Sala spawner nada. Mais um spawner aqui. Deixa eu quebrar. Foi. Boa. Olha uma sala que tem as madeiras, mas não foi o que coloquei dessa vez. Mas também não tem nada. Esse lugar aqui é muito estranho. Tipo, parece que sempre vai ter alguma coisa, mas nunca tem nada, sabe? Uh, baú. Uma poção de regeneração. Até que não é ruim, não. Mas a real é que eu queria um item encantado. Por enquanto não tá tendo nada muito... Não dá licença, cara. O cara não é, parça. Não tá tendo nada muito uau. Se eu subir mais aqui vai nascer o boss. Então deixa eu ir pra aquele lado ali. Ver as coisas que tem pra explorar naquela sala ali também. Nada. Derrubeu os dois. Tá, deixa eu ver onde vai ter spawner. Boa. Quebra o spawner. Sala da água, só que um pouco mais bonita, com o Enderman. E sala de cacto. Ah, eu vou levar. Nunca se sabe quando eu apresento um cacto. Bom, foi tudo. Agora só resta a gente reitar o chefão. GG, se embora. Bom, gente, como eu vou batalhar com o Lich agora, eu resolvi colocar os meus fones. Porque eu preciso escutar tudo, porque o Lich é um boss muito poderoso. Tomei minha poçãozinha de regeneração. E vamos entrar aqui na área da batalha. E pra derrotar o Lich funciona assim. Ele vai atacar uma enderpeão. E eu tenho que rebater ela nesse escudo dele. Enquanto eu não quebrar todos os escudos, ele tá imortal. Um detalhe importante é que quando eu percebo a partícula laranja dele, é que ele vai atacar uma bola de fogo que me mata numa só se eu acertar. Ó, ó, tá tudo laranja aqui, então agora tem que correr. Corre. Boa. Agora dá pra acertar ele rapidinho. Ai! Consegui. Boa. Só tem mais um escudo. Se eu acertar esse escudo aqui sem morrer, eu tô bem. Mas não vai dar. Agora tem que desviar. Ó, o Lich vai atacar a bola de fogo de novo. Tá marcando aqui. Corre. Boa. De novo. Nossa, vai ser uns três agora. Tá, agora vai dar pra acertar ele. Boa. Agora tá só eu e o Lich. Eu consigo colocar o Lich? Eu consigo colocar o Lich? Começo a esponhar alguns mobs. Mas pra nossa sorte, agora eu já consigo começar a acertar ele com a minha espada. Só que ele ainda atira essas bolas de fogo fortes, então tem que tomar cuidado. Boa. Tá. Pra nossa sorte, eu já sei a dinâmica pra combater o Lich, mas como vocês estão vendo, ele é um pouquinho forte, né? Tá, calma. Se ele acertar aquela bola de fogo uma vez que seja em mim, é morte na certa, tá? Desvia. Desvia, 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 toma cuidado. Boa, 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 boa. A batalha é assim, a gente vai correndo mesmo e desviando dos ataques. Deve toda vez que rolou uma brecha, a gente bate nele. Boa. Eu fui metade da vida do Lich. Aguentando a fase que ele vem da espada. Eu acho que ele ainda atira a bola de fogo, mas eu vou ficar aqui no cantinho. Porque, mano, ele é muito forte, eu vou morrer. Então eu vou ser inteligente, mano. A batalha é uma estratégia. Quer saber? Eu vou pra cima. Lich! Aqui é a Lajota PVP. Nossa, vocês não estão ligados o quão perto de ser derrotado a gente ficou nessa batalha. O Lich é muito forte. Uma daquela bolinha de fogo acertada certa, a gente era a raça pra cima. Caraca. Bom, o prêmio é o troféu de Lich. Aquela varinha dele de tacar enderpeu. Mais enderpeus. Mais espada e alguns ossos. Toma. Boa. Bom, tem esse local aqui pra olhar, mas não tem nada nele. E a parte boa é que agora tem vários biomas que a gente pode explorar finalmente. Como aquele da neve, que já dá pra ver a torre do boss. Mas, uma coisa importante que vai ter mudado agora, a gente vai ver isso perto da nossa casa. Então vamos pra lá. O legal é que agora, como eu tô com a enderpeu, consegui teleportar pra cá. A gente anda por cima dos 40 mil árvores que tem por aqui, né? Bom, estamos aqui na nossa casa. E agora, a gente pode fazer uma exploração em locais diferentes. Como, por exemplo, a floresta escura. Que agora não é mais tão escura assim. Continua sendo e continua me dando medo. Mas, agora dá pra entrar lá. Colocar nosso troféuzinho do Lich bem aqui, ó. E agora, a gente vai derrotar os próximos chefes. Tudo num só episódio. Porém, vai demorar um pouquinho pra sair. Porque, nesse momento, eu tô viajando. E não deu pra adiantar a série de solete com a hora de sódio. Mas, quando eu voltar dia 18, eu já volto a gravar. Fechou? Então, é nóis e... Yo! E aí, eu já volto a gravar. E aí, eu já volto a gravar.